O repórter vai chegar até a federal, os policiais conseguem espadrir a prisão e o repórter vai chegar no local. Aqui os policiais da Força Tática do 6º Batalhão, mais uma apreensão de droga com dois menores. Comandante, como foi a apreensão desses dois menores? Nós fazendo ronda ali naquela área da Jerusalém, nos deparamos com esses dois elementos com essa caixa aí. Quando nós abordamos, estava com essa caixa de dinheiro, foi encontrada uma pedra de craque em frente à residência lá na rua Tocantins. E segundo eles, estava dentro de dinhinho, com essa cotinha de dinheiro, dentro de dinhinho, foi encontrada essa pedra com eles. Quer dizer que eles estão relatando que são vendedores de dinhinho, estavam vendendo demais, não tinha caixa de dinhinho? Não, não tinha caixa de dinhinho, esse dia está dando muito look, aí tem muito dinheiro. Então, o dinhinho agora, estão dizendo agora o craque é o dinhinho? Exatamente, estão dizendo que é o dinhinho. Olha, a gente vai mostrar aqui, o sargento vai mostrar aqui, no poder dos menores se encontrava essa faca. Uma faca, dois celulares, o menor disse que esse celular aqui é da irmã dele, esse branco aqui é da irmã dele. Só que esse aqui, não é de nenhum dos dois, estava com ele. Mas a gente vê a quantidade de droga, olha só, a quantidade de droga. Aqui tem uma pedra que eles ainda vão fazer algumas pedras, como relata a polícia. Aqui é o dinheiro, como relata, que iam fazer, olha, a quantidade de dinheiro que eles relatam que estavam vendendo dinhinho. Sargento, mas aí essa conversa de vender dinhinho, isso não cola para a polícia? Não cola não, porque dinhinho não dá esse tanto dinheiro aí. Essa eu ainda não tinha visto não, fala a verdade. Rapaz, não sei de nada não é. Fiz quanto é o dinhinho que vocês vendem? Não sei de dinhinho não é. Quanto era que vocês vendiam o dinhinho, fala a verdade. Não sei de nada não. O sabor, quanto é o sabor de... a polícia disse que é sabor de peça. Nós estávamos só com o dinheiro, nós não estávamos com droga não. E aquela quantidade de droga ali, de quem é? Não sei nem, não foi pegar droga por nós. E o celular, aquele celular preto? O celular não é meu não, foi pegar o celular comigo também não. É meu esse celular? Pode ser meu? Não sei não. Infelizmente a gente tem um código penal que ainda é bastante brando. Com esse tipo de menores, né? Um tem, todos os dois tem 16 anos e os traficantes eles usam, eles sabem manobrar a lei e usam esses menores para poder servir como aviões, né? Aviões do tráfico. E agora o procedimento? Agora a gente vai ser encaminhado e vamos aí torcer que eles fiquem pelo menos uma semana prendidos. Então está aqui a equipe aqui do sargento, aqui a equipe que consegue fazer a apreensão desses dois menores, esses menores aí, que ali são o terror da Jerusalém. São soldados do tráfico, vende dinhinho à noite, sem a caixa de isopor. O sabor do dinhinho é crack, mas aí a polícia aí acaba com, que está acabando com o tráfico de droga ali na Vila Jerusalém, zona sul de Terezina. E a gente registrando aqui mais um flagrante aqui do Repórter Vez.